Atenção dona de casa, tá começando agora os melhores do ano e o Oscar vai para... Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar os melhores de 2015. Separei algumas categorias, beleza, filme, série, e eu acho que vocês vão gostar. Muita gente pediu pra eu responder, tipo uma tag, né, que já existe. Eu acho que eu respondi o ano passado, mas eu sei que eu separei algumas coisas que realmente, assim, fizeram a diferença. Eu acho que vale a pena recomendar pra vocês. Então vamos lá começar. Então, eu não assisti muitos filmes esse ano, mas o último filme que eu assisti que eu gostei, que eu lembrei aqui, que olha, foi um filme legal, foi 007. Eu nem tinha, assim, me tocado, tava conversando com o Rodrigo, eu ia gravar essa tag e ele falou, Ah, gente, gostou do 007, então vou falar 007, porque eu fiquei assim, ó, o tempo todo, sabe? Atenta e tal. 007. Até que eu assisti algumas séries esse ano e uma das que eu mais, assim, sabe quando a gente se apega? Então, foi Once Upon a Time. Sabe quando você gosta de uma série, você assiste um atrás da outra, assim, ó, tá, 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 pronto. Foi assim. Ah, eu tô assistindo também, é, peraí, The 100. É muito, 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 muito bom. Eu assisti a primeira temporada, eu acho que eu terminei a temporada, a primeira temporada, o mês passado. Eu já quero assistir a segunda, urgente, urgente. Eu acho que a segunda não tinha no Netflix, mas agora tem. E aí eu tô doendo pra assistir. É muito bom, vou deixar os nomes de tudo que eu tô falando aqui no box de informação e também no post do blog, tá bom? Tem vários aplicativos, como vocês sabem, mas um que eu decidi recomendar aqui pra vocês, foi um que eu já falei em outro vídeo. Como o meu público é 80% feminino, 20% masculino, eu acho que as meninas vão gostar desse aqui, que é o Clou. Eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu já fiz sobre ele. O que eu acho legal nesse aplicativo é que ele é bem organizado. Ele organiza os seus dados. Assim que você entra, você já começa a responder uma série de coisas relacionadas à sua pessoa, tipo aniversário, altura, peso, medidas. Você responde tudo e ele vai fazer uma análise baseada nos dados que você fornece assim que você baixa o aplicativo. Sempre falo que esse aplicativo vai me ajudar muito quando eu estiver tentando engravidar, né? Porque ele fala assim, ele ajuda também a mostrar os dias que você tá mais fértil, não tá? E aí que você tá entrando na TPM, saindo, último dia da menstruação. Então é muito, muito bom mesmo. Eu acho lindo que ele é super organizado assim, ó. Quando vem a TPM, começa essa fumacinha, né? Pra dizer que o humor já tá alterado. Aí tem um calendário, tem um ciclo, tem o seu histórico. Então quanto mais informações você dá ao aplicativo, mais ele vai arquivar e vai deixar todo organizado o seu histórico e te passar os dados mais corretos. Então é muito bom. Baixa aí, depois me conta. Mulheres do meu Brasil. Baixa aí, depois me conta. É Clou o nome dele. Vou deixar aqui embaixo, tá? Eu nunca consigo. Nunca consigo falar uma música só. Não dá. Fiquei muito feliz, assim, porque eu li muita, muita coisa boa. E um livro, assim, que mexeu, assim, com a minha cabeça, assim, relacionada a finanças, a negócios. Que é uma coisa que eu tô gostando muito de ler, sabe? Essa parte administrativa, de investimento, de empreendedorismo. Eu tô lendo muita coisa sobre isso. Foi o Segredo da Mente Milionária. O Segredo das Mentes Milionárias. Acho que é o Segredo da Mente Milionária. E é um livro que me fez pensar, assim, sabe? Em várias coisas. O autor falava, assim, como investir meu dinheiro, como fazer isso, como fazer aquilo. E eu ficava, caramba, é isso mesmo, sabe? Então foi um livro que me... Que mudou um pouco a minha forma de pensar. Que me ajudou muito a juntar dinheiro. E depois eu quero fazer um vídeo sobre isso. Porque eu acho que vai ser muito interessante pra todo mundo. Mas é, deu ele na cabeça, o Oscar vai pra ele. Um vídeo do ano no canal, eu acho que foi a paródia. Que foi uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já fiz aqui. E, tipo, quase 3 milhões de visualizações em um, dois meses. Então foi uma coisa, assim, sabe? Foi muito... Muita gente me conheceu através da paródia. Então, nossa, o canal choveu de jeito, assim, amei, amei, detestei. Então foi uma coisa bem louca, bem diferente. Então acho que pra mim foi o vídeo do ano. Foi a paródia bem... Se você ainda não ouviu, vou deixar aqui pra você assistir. E um vídeo do YouTube. Um vídeo que me marcou muito aqui no YouTube, assim, que eu achei muito lindo. Foi o nascimento da filha de Lu, do Chata de Galocha. Que eu acompanhei todos os diários de gravidez dela. E eu achei a coisa mais linda do mundo. A forma como eles fizeram tudo. A forma como eles compartilharam com a gente aqui do outro lado. Eu fiquei, assim, impressionada. Então, Lu, se você estiver assistindo esse vídeo. Se você assiste Lu e conhece ela. Fala pra ela que eu fiquei encantada com o vídeo. E eu acho que foi o vídeo do ano, assim. Foi um vídeo que eu fiquei... Ai, sabe? Eu assisti o vídeo todo assim, ó. Sabe? O vídeo transbordava amor. Então, Lu, parabéns pela forma... Sincero, você é muito incrível. Um beijo enorme pra você. Pra sua bebê. Pra toda a sua família. Gente, eu juro que eu tentei mudar de perfume. Comprei outros. Acho que vocês viram, né? Desget Ready da vida. Mas, assim, ó. Perfume do ano. Perfume da vida. Perfume pra sempre. Jampo Gantier Classique. Eu amo muito. Esse aqui tá novinho. Eu não existi. Comprei aqui no Brasil. Porque eu não vivo sem ele. Eu já... Já existi. Eu já tentei mudar. Já tentei, né? Trocar o cheiro. Mas esse aqui não adianta. Ele casou com a minha pele de um jeito que é o melhor da vida do ano. Não tem como. 2015 é ele. Amo. Essa linda aqui, ó. Essa base, na verdade, eu não usei durante o ano inteiro. Eu vim descobrir ela, tipo... No mês passado, eu acho. Ou esse mês. É, no mês de dezembro. Mas ela se tornou a melhor do ano. Vocês não tem noção. Ela dura muito. Ela fica super suave na pele. Não fica aquele reboco. Ela, sabe, pertence mesmo assim. Você espalha. Eu uso ela com a Beauty Blender. Eu uso uns dois pumps. Às vezes, quando eu quero uma cobertura mais forte, uns quatro pumps. E ela é incrível. Ela dura. Pelo menos na minha pele. Eu tô aqui em João Pessoa. E eu uso assim. Gente, ela dura muito. Tem aqui 24 horas. Eu não sei se é realmente 24 horas. Mas eu sei que ela dura muito. É maravilhosa. Eu tô apaixonada. Não sei. Até agora, de verdade. Eu não tenho nada pra falar de negativo dessa base. Então, melhor base do ano. Essa aqui, Lancome. Parabéns. Azul. Um corretivo que eu não tenho aqui agora no momento, mas que ele se enquadraria perfeitamente nessa categoria do melhor corretivo do ano, é o da Maybelline, que é o Instant Age Rewind. Ele é maravilhoso. A textura dele é muito boa. Eu amo aquele negócio. Eu acho que não tem ainda pra chegar. Eu acho que não tem pra vender no Brasil. Então, Maybelline, por favor, traga a linha aí. Eu sei que tem a base, mas o corretivo eu nunca vi. Eu vou indicar esse aqui como o melhor pra mim, da Make Up For Ever, é o Full Cover. Quem me indicou esse aqui foi minha amiga Rafa, Farfela. E eu tô adorando ele. Melhor bronzer do ano. Eu acho que da minha coleção inteira é esse Baked Bronzer da Milani. Ele é maravilhoso. Ele é bronzer, ele é dourado. Ele tem partículas discretas, mas ao mesmo tempo brilha muito. Eu não sei explicar, mas ele não fica aquela coisa artificial, sabe? Tipo, glow, beleza, muito glitter, não. Milani, por favor, se estiver me assistindo aí, ó. Pode mandar uma caixa desse negócio aqui pra mim, porque eu vou distribuir pra minhas amigas pra elas saberem o quanto esse negócio é lindo. É maravilhoso, sério, gente. Ele é muito pigmentado, deixa a pele, sei lá, amo. Na minha humilde opinião, de pessoas sem cílio nenhum, a melhor máscara do ano foi essa aqui da Sephora. Eu ganhei quando eu fui pra um evento e eu fiquei apaixonada e acho que essa aqui é a terceira, acho que eu comprei outra. Ela é muito, muito boa, deixa o cílio muito bonito, muito separado. E quanto mais você usa, mais ela fica boa. Tipo, sabe, rímel velho? É maravilhosa, sério. Melhor do ano. Te amo, Sephora. Melhor delineador do ano. Inglot. Com certeza. Ele é incrível, ele é pretão, ele deixa assim, sabe, ele desliza fácil. Eu aplico com um pincel e ele fica, só dou uma passada assim, ele fica preto, preto, preto. Ele dura muito, ele não escorre, ele fixa. Gente, sério. Camila, qual o delineador que você recomenda, assim, pra durar? Esse aqui, ó. Nossa, eu amo muito. Se acabar, eu vou comprar outro. Certeza, certeza, certeza. Uma coisa que salvou a minha vida, assim, evento, emergência, foi esse carregador aqui portátil. Gente, ele carrega, tipo, sei lá, seis, oito vezes. Ó, ainda tem duas aqui. Eu não saio de casa, tipo, minha bolsa não sai sem o celular, sem o cabo e sem esse negócio aqui. Porque é muito amor. Quem trabalha com internet, quem trabalha direto, assim, respondendo e-mail, sabe, você tem que ficar conectado sempre. Sabe a importância do negócio desse aqui na bolsa, na vida, né, em tudo. Mas é claro que eu tenho que falar do quê? Meu Deus, o Oscar vai para os batons, T-Blog, na coleção Mila Cabral. Claro, gente, sério, não é porque eu fiz, não. É porque o Oscar, eles merecem o Oscar mesmo, sério. Eu só tô com um aqui porque minha família pegou todos de mim, sério. Mas eu fiquei com um aqui pra mostrar pra vocês e eu tô apaixonada, sério. Eu vou tentar fazer o post no blog pra mostrar as fotos pra vocês, mas já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentei separar poucas categorias, mas tentei falar um pouquinho mais também, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal. Me engasguei. Gente, eu tô falando baixo, tô tentando me contendo, tô querendo gritar, mas as pessoas estão ouvindo. Então, tô respirando fundo, estou na casa da minha sogra, preciso, né? Né? É isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Obrigado.